O que você quer ouvir? Hoje eu convidei alguns amigos pra beber A roupa da guia, tô com o sol, mas já eu e você Não tem que preocupar com a liberação O que você quer ouvir? Eu não vou te deixar me gostar Vale a pena esperar pra ver a minha dor Mas já eu vou passar a bola Foi um bar, eu chego já Tô aqui batendo papo Vou ver no ar Amor, todo o ar cheio já Pode ir pra cima Pra que te ama Pra que eu tô O que você quer ouvir? 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 Deixar na boca Não te daria o valor Eu vou te deixar o amor Amor, todo o ar cheio já Estou aqui batendo o mar Estou aqui batendo o mar Tô batendo o ar Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco